Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas gritares do mal. Segundo março, Jesus, no Horto das Oliveiras. Obediente à vontade do Pai, Jesus, no Jardim das Oliveiras, Toma sobre si o mal que acomete a humanidade toda. O Cordeiro sem mancha, torna-se portador de todos os pecados. Para que na oração, saibamos encontrar a força para combater e vencer o mal. A voz do dos que passais pelos amigos. Olha e vende, se existe dor Tão grande Quanto a minha dor Olhar e ver se existe dor Tão grande quanto a minha 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 dor Olhar e ver se existe dor Tão grande quanto a minha 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 dor Olhar e ver se existe dor Tão grande quanto a minha 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 dor Jesus é cruelmente flagelado e coroado de espinhos. Jesus espelha nas suas dores os nossos pecados. Jesus é a vítima do pecado humano. Para que remediemos com a caridade as nossas faltas de amor e as nossas ingratidões, Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Oh, vós todos, que passais pelos caminhos. Oh, vós todos, olha e vede se existe dor, tão grande como a minha dor. Oh, vós todos, olha e vede se existe dor, tão grande como a minha dor. Oh, vós todos, olha e vós. Amém. 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 É o preço dos pecados do mundo. É o preço dos pecados em todos os tempos. O sofredor do calvário paga por todos, sofre por todos, leva a cruz e nela morre por todos com imenso amor. O sofredor do calvário paga por todos. O sofredor do calvário paga por todos, leva a cruz e nela morre por todos.